Música Assista agora no Jornal da Unifra. Como o município pretende resolver as falhas no fluxo de trânsito em Santa Maria. Você sabe o que é um luthier? Então confira a habilidade da profissão responsável por fabricar ou consertar instrumentos musicais. E ainda a série de reportagens sobre as linguagens das regiões das TVs universitárias ligadas à rede prosa. Hoje mostrando as características de São Leopoldo. Música Olá, começa agora o Jornal da Unifra. Aqui você vai saber mais do que acontece no Centro Universitário Franciscano e na cidade de Santa Maria. Na próxima quinta-feira, dia 1º de agosto, serão retomadas as aulas no Centro Universitário Franciscano. Mais de 6 mil alunos retornam às atividades nos cursos técnicos de graduação e pós-graduação. Na última semana, o secretário de Mobilidade Urbana de Santa Maria, Miguel Passini, respondeu os questionamentos da população sobre a situação do transporte público na cidade. Hoje você confere a continuação da entrevista que aborda como o município pretende solucionar as falhas no sistema de fluxo de trânsito da cidade. Secretário, agora o maior problema do trânsito, segundo os próprios usuários, é visível, não tem como esconder. A questão do fluxo de trânsito, o senhor bem mencionou aqui, a questão dos ônibus acaba interferindo. Os motoristas de táxi também citaram que às vezes para chegar de uma corrida, atender uma corrida, perde-se muito tempo e às vezes perde-se o cliente. Como amenizar a situação do fluxo de trânsito de Santa Maria, secretário? Bom, o governo federal incentivou o uso do carro próprio para todas as pessoas. Hoje nós podemos passar em qualquer casa, em qualquer rua, em qualquer bairro, todos têm um, dois, três carros. Em algum momento eles vão para a rua. O centro de Santa Maria circula 50 mil carros. A zona norte, vamos dizer, a zona da Tancredo Neves, Nova Santa Marta, circula por dia lá 78 mil carros. Em Camubi, 50 mil carros. Quer dizer, 8 mil, desce da região aqui em torno de 70 mil carros diários circulando. Santa Maria, e em Santa Maria existem 140 mil veículos com propulsão. Tratores, carro, caminhão, bicicleta, motorizada, moto, 100 mil veículos. E o governo estadual, o governo federal nunca incentivou o uso do carro do transporte coletivo. Nunca deu um incentivo. O primeiro incentivo que ele está dando é agora, em questão do Fisco Social, do PIS, que ele retirou essa taxa, que é 2%. Mas ele nunca deu um grande incentivo que as pessoas usassem o ônibus, que é onde? Subseando a passagem e baixando o custo operacional. Hoje, uma passagem de 2,50, 2,40, e tendência a subir, porque está subindo de todo o Brasil, ela é cara para o trabalhador e para o empresário, porque o empresário paga essa passagem. Então, sobrecarrega. E a facilidade de andar com carro em Santa Maria, que todo mundo tem. Santa Maria não está mais comportando tantos carros. Nós estamos trabalhando, atacando todos os pontos para melhorar o fluxo, tirando estacionamento, fazendo perimetral. Nós fizemos mais de 300 alterações no trânsito Santa Maria. Estamos continuando agora na AP, o que nós vamos fazer até semana que vem. Vamos mexer na Silva Jardim com a Borja, a Bozano, semana, no próximo mês. Quer dizer, nós estamos trabalhando, mas ao mesmo tempo, Santa Maria recebe 600 carros por mês. Onde é que vai parar esse carro? Nas vias. E a pergunta, existe solução para essa questão do fluxo? Vai existir, nós vamos preparar as vias de entrada e saída do centro. O que vai acontecer? As pessoas vão ter que ser na zona de conforto. As pessoas não podem mais ir no seu dentista e parar na frente. Eles vão ter que deixar o carro 4, 5 quadras, porque não vai ter espaço. Outra que nós temos que incentivar é os edifícios de garagem. Santa Maria não tem. Santa Maria é porque não tem um incentivo da própria município ou da Câmara de Vereadores, onde essas pessoas que fazem edifício de garagem, com tantos boxes, elas pagam de acordo com box, taxa de limpeza ou taxa de lixo. E encarece muito. Nós temos que fazer um projeto onde as pessoas sejam incentivadas a fazer edifício de garagem para nós tirar os carros da rua. Em relação a algum projeto para este momento, em relação ao fluxo de trânsito, as ruas não têm como alargar. Até o perfil de Santa Maria são algumas ruas estreitas que colaboram para essa questão de fluxo. Secretário, o que é possível para um primeiro momento, já que é um problema que atormenta tantas pessoas a questão do fluxo? Nós temos uma tacana. Nós tiramos todo o estacionamento da Andradas, vamos tirar da Silva Jardim, tiramos em torno da praça, a linha feita do Hospital de Caridade. É a tendência, o estacionamento público nas ruas acabar. De um lado, sim. Não tem mais. E outra coisa, todas as ruas que têm duas mãos, nós estamos transformando em uma mão só. Nós estamos mapeando Santa Maria, então uma rua vem, a outra retorna. E também fazendo os laços de quadra. O laço de quadra é tão importante que ele não obstrui o trânsito. Quer dizer, ele não corta a preferencial do que vem, ele tem que fazer um laço de quadra. Isso também para facilitar os troncos principais da rua para dar mais rapidez à locomoção. Há um ano, o então secretário Marcelo Bisonho falou da possibilidade do surgimento do trem, o trem urbano, uma espécie de trem Zurb que existe em Porto Alegre, que ligaria alguns bairros como a Teneves e Camubi, que ajudaria também a diminuir a secação do fluxo de trânsito. Existe algum projeto de fato em andamento? Existe, o projeto está em Brasília, mas tudo depende de verbo. Nós estamos no ano da Copa do Mundo e o governo federal está investindo em tudo nessas capitais. Mas está lá o projeto, sim, está o projeto em Brasília. Só que isso depende de onde é que vai tirar esses milhões de reais que tem que vir do governo federal, para a comunidade. Então, depende dos deputados que representam a Santa Maria, buscar essas verbas para a Santa Maria. Mas o projeto existe. Como não tem isso aí, nós temos que trabalhar com o trânsito local, nós temos que ter solução e estamos tomando solução. Existe alguma política educacional que se pretende investir também nessa... Nós temos um projeto de Duca Trans, já faz dois anos estamos trabalhando forte em Santa Maria para isso, em melhorar. E Santa Maria está melhorando, o seu motorista já está... Nós estamos percebendo que está se melhorando, está se respeitando a faixa de segurança. Nós temos um exemplo, quando nós colocamos a... Que eu coloquei a... A sinaleira de pedestres na frente do Hospital de Caridade, lá foi um transtorno enorme. Hoje ela é respeitada e todas as faixas de segurança estão sendo respeitadas. Santa Maria, esse ano, não teve nenhum atrapalamento de faixa de segurança. No próximo bloco, você sabe o que é um luthier? É a confiabilidade da profissão responsável por fabricar ou consertar instrumentos musicais. E ainda hoje, a série de reportagens sobre as linguagens das regiões das TVs universitárias ligadas à rede prosa. Hoje mostrando as características de São Leopoldo. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida. Mas alcoolizada, eu não dirijo. Oi, você já me conhece. Eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água. Para não acabar, devemos poupar. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz. Porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, sexto andar do prédio da Cassisme. Estão abertas as inscrições até o dia 19 de agosto para o sexto seminário de Filosofia e Demais Saberes da Unifra. O debate ocorre entre os dias 20 e 23 de agosto e aborda o tema Justiça e Ética na Hospitalidade, que engloba diferentes áreas do pensar e do agir. Mais informações no site da Unifra. Você sabe o que é um luthier? E você sabe como são fabricados ou consertados instrumentos musicais? A resposta para as duas perguntas estão interligadas. Ou melhor, quem conserta e fabrica instrumentos de cordas é chamado luthier. A profissão existe há pelo menos sete séculos, mas não é tão comum encontrar pessoas habilitadas para desempenhar esta função. Pois o jornal da Unifra encontrou em Santa Maria um profissional que possui essa habilidade há mais de 20 anos, através da paixão pela música. Evandro se emociona ao lembrar das dificuldades enfrentadas na infância. Os pais não entendiam que a música podia ser uma fonte de realização pessoal e profissional. Que, na verdade, remonta a uma história bem mais antiga. Meu bisavô veio da Itália com o circo Robatini. Fui saber, então, que meu avô tocava pandeiro no circo Robatini, quando ele veio para o Brasil. E ele era o ferreiro das horas de folga que consertava o circo. Na infância, a vontade era de aprender a tocar pandeiro, instrumento que ele foi conhecer apenas aos 20 anos de idade. O contato com a capoeira o fez entrar no mundo da percussão. Mas Evandro queria ir além. Na época eu não achava instrumentos diferentes. Eu gostava de ouvir algumas influências do Nordeste, de músicos da Bahia, Pernambuco, Recife. E ouvia diferentes sons, timbres. E eu gostava de saber de onde vinha. Então, fui buscar esses elementos diferenciados da percussão. Já são 22 anos como luthier autodidata. Evandro conserta instrumentos tradicionais e cria outros a partir de materiais reciclados. O primeiro construído por ele foi este cachixi, feito de fitilhos de plástico e grãos de feijão. O original é feito de cipó, de sisal, de cipó. E aqui também é um material meio complicado de achar, é mais frágil. E eu pensei em uma opção mais resistente, conseguir chegar num plástico moldável que faz a trança do cachixi. Latas, garrafas PET e canos de PVC se transformam em sons. São bumbos, congas, timbaus, cuícas, tambores, pandeiros, berimbaus. Entre as invenções, está este carrilhão feito de baquetas de bateria quebradas. Até hoje, o que move o trabalho de Evandro é a curiosidade e o amor pelos instrumentos. A teimosia do começo, hoje já é uma história consolidada e que já deixa frutos para as próximas gerações. Já tenho alunos que, de repente, daqui a pouco já vão estar fazendo este trabalho. Eu já vou poder dizer que existe em Santa Maria, além da cultura da música, através da universidade, que tem o curso de música. Já existem vários laboratórios na cidade que já estão valorizando mais a profissão de músico. E, paralelo à valorização do músico, tem a valorização de todo este trabalho também. No próximo bloco, a série de reportagens sobre as linguagens das regiões das TVs universitárias ligadas à Rede Próxima. Hoje mostreremos as características do modo de falar em São Leopoldo, com a produção da TV Unisinos. Nós já voltamos. O que você aspira? Fazer sucesso? Pilotar uma nave? Entrar para a história? Fazer algo que ninguém nunca viu? Abraçar uma causa? Ter um filho? Dois filhos? Um monte de filhos? Correr o mundo? Voltar para casa? Aspirações cada um tem as suas. Mas, no fundo, no fundo, o que todos nós aspiramos é a mesma coisa. Ser feliz. E ser feliz não é o destino. É uma jornada. O mais importante é fazer valer a pena o caminho. Aspire. E para realizar, transpire. São as aspirações que inspiram as suas escolhas. E sejam quais forem as suas, nós podemos fazer a diferença para você chegar lá. Nós somos o Centro Universitário Franciscano. E também temos grandes aspirações. Queremos ser uma universidade. Não mais uma universidade, mas a sua universidade. Queremos ser o ponto de partida para as suas aspirações e crescer junto com você. Você quer mais? Nós também queremos. Queremos deixar marcas permanentes na sua história. Queremos fazer parte das suas conquistas. E que você faça parte das nossas. Queremos ser uma universidade sempre à altura das suas aspirações. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para as suas aspirações. Na continuação da série de reportagens sobre os diferentes tipos de linguagens das regiões das civis universitárias ligadas à Rede Proz, Hoje vamos conhecer as características da comunicação de um dos municípios do Vale dos Sinos. A matéria é produzida pela TV Unisinos, a universidade localizada em São Leopoldo. Quando os alemães chegaram ao Brasil há quase dois séculos, São Leopoldo foi um dos locais escolhidos pelos imigrantes. A maioria das famílias hoje tem algum descendente de alemão. Os pais vieram da Alemanha em 1933. Os pais sempre insistiram para falarmos em casa o alemão correto. São Leopoldo nunca mais parou de receber pessoas de outros países e de outros estados. A região do Vale dos Sinos tem duas universidades, que acabaram se tornando a casa de quem vem para estudar, para dar aula, mas também para conhecer outras culturas. Por isso, é difícil falar em sotaque, mas sim em sotaques. Na verdade, quando tu escuta a minha sonoridade linguística, ela é uma mistura, né? Uma mistura não tem um sotaque, diríamos, que tenha um sotaque equatoriano, não tem um sotaque gaúcho também. Minha mãe era carioca, meu pai era pernambucano, eu fui para o Rio, depois fui para Recife, de tal forma que eu fui colecionando uma série de sotaques que hoje eu, a rigor, não saberia. Eu fui alfabetizada no Rio de Janeiro. Então, você ouve desde pequenininho o professor falar com R na garganta, ou então chiando, né? Dois, três... Neste ambiente, a variação linguística é encarada de forma positiva e até dá um toque a mais para o espaço, além de refletir um pouco a formação do Estado brasileiro. Existe muita diversidade no país, não só porque muitas línguas são faladas aqui, mas também porque há muitas diferenças relacionadas com a ocupação do território na época da colonização dos imigrantes ou antes disso, quando os portugueses foram chegando e tomando o território. Isso produziu muitas formas diferentes de se falar o português. Tem sentido, então, falar em sotaque? As pessoas sempre acham que o sotaque é o do outro, né? A minha fala é a fala normal, digamos, e o outro tem sotaque. A língua deve servir para expressar sentimentos e visões de mundo. Para o escritor moçambicano Mia Couto, a norma da língua não deve limitar a linguagem das pessoas. Eu vejo a língua como se fosse um rio, digamos assim, como se houvesse não só o leite como a margem, assim, e como essas duas entidades se trocam, se reconstroem, se reconfiguram, como é que não se podem se separar, né? O Jornal da Unifra fica por aqui. Se você quiser mandar sugestões de reportagens, envie um e-mail para tvunifra.br. Lembrando que você pode rever a nossa programação no site do YouTube e no canal Unifra Online. Até a próxima segunda-feira. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Couto Legendas Pedro Ribeiro Couto